Este projeto artístico alia duas áreas fundamentais para o desenvolvimento do Conselho e sobretudo para aquilo que é o desenvolvimento estratégico deste Conselho, que é a questão do território, do seu olhar, da escuta do território e do ambiente, ou seja, a questão ambiental para nós é fundamental, olhar o território como uma paisagem natural e como uma paisagem cultural e depois, claro, a cultura, a arte, a criação, são duas vertentes que este projeto consegue ter e que para nós o município de Lollé são fundamentais para aquilo que nós consideramos ser a maior qualidade de vida dos habitantes do Conselho de Lollé, das pessoas que vivem em Lollé, daqueles que nos visitam, mas também aquilo que nós podemos ligar de melhor às gerações futuras, que é uma paisagem cultural antropizada, mas com respeito pela pela sua existência e pela pré-existência, assim fome o deslumbramento que a arte nos traz e a capacidade que a arte nos dá de ver para além do visível. Atos de empatia é apenas uma parte daquilo que está no ADN do Jorge Graça, ou seja, o Jorge, para além de uma empatia com o território, com o trabalho que apresenta nesta Bienal, ele, mais do que isso, está no ADN. Este é o seu território, esta é a sua casa e quando eu digo casa, digo esta casa que é o território natural e cultural do Conselho de Lollé. Portanto, o Jorge tem mais do que empatia pelo território, tem respeito, tem lealdade e tem um poder que hoje em dia, se calhar, também não é tão assumido por muitos de nós, que é tempo para escutar aquilo que quem veio antes de nós nos tem para dizer ainda, para que ele possa alugar um futuro melhor para este território. Portanto, sim, claramente, atos de empatia, mas muito mais do que empatia. Venham ver a beleza da recolha do Jorge Graça em torno de um tema que nos é cara a todos, que é cara à nossa vida humana, mas que é cara hoje no Algarve atual. Ou seja, venham ver como é que o Jorge fala da água, sente a água e com a água cria arte, porque a água é um problema em Lollé aqui e agora.